Décimo quarto poema da vida, de Jamil a uma suadade. Parece que no parque há um plântano que sua, parece que no céu há uma nuvem que sangra, há dor no ar, há dor na terra, há dor nos subterrâneos, e as delirantes convulsões violentas da pirosfera vão erguendo aos céus as cordilheiras, que são os arrepiados, os sofredores braços da terra. Ó as subterrâneas torturas da terra, cada vulcão é uma ferida aberta, por onde a terra verte o sangue incandescente. Talvez sofresse o mar que, no seu desespero, ergue às alturas os seus apocalípticos braços feitos de água. www.poeteiro.com www.poeteiro.com